Prepara-te, Israel, para o encontro do Senhor. Irmãos caríssimos, assim como todo lugar, enquanto lugar, é sagrado, assim também é sagrado todo tempo, enquanto tempo. Todavia, às vezes, dizemos em relação a outro lugar que este ou aquele lugar é bom ou mal, e em relação a outro tempo que este ou aquele tempo é bom ou mal, embora não o digamos propriamente por causa do lugar ou do tempo, mas por causa das circunstâncias que se acrescentam ao lugar e ao tempo. Um determinado lugar pode ser dito menos sagrado por causa da culpa nele cometida, enquanto que outro pode ser dito mais sagrado por causa da graça nele operante. Assim também, em certos tempos, podem ser ditos menos sagrados pelas iniquidades que neles foram cometidas, enquanto que outros podem ser ditos mais sagrados por causa do fervor da religião que nele se exercita. Todavia, todo tempo, na medida em que é tempo, é sagrado, e todo lugar, na medida em que é lugar, é sagrado. Irmãos caríssimos, estamos agora no tempo do advento do Senhor, um tempo em que devemos preparar-nos por uma religião espiritual. Este é o tempo em que o Deus homem vem ao homem para redimir, libertar, justificar e beatificar o homem. Redimí-lo da culpa, libertá-lo da pena, justificá-lo pela graça, beatificá-lo pela glória. Por isso, neste tempo tão sagrado, devemos exercitar-nos no bem com uma maior disposição, para que mereçamos ser visitados com maior abundância pela sua graça. Se um rei se dignasse vir até nós, e em nós estabelecer a sua morada, certamente nos prepararíamos com diligência para recebê-lo, e não somente a nós, como também às nossas coisas. Talvez haja entre nós, irmãos, quem ainda se dedique exteriormente a obras-servis. Apliquemos-nos, portanto, a entrar na casa de nosso coração. Abramos as suas janelas, e examinemos do que encontrarmos, o que convém e o que não convém. Retiremos as teias de aranha, tomemos a vassoura para varrer o piso, deitemos fora o lodo e a palha. Limpa a casa, cubramos-la com um junco ainda verde, com ervas aromáticas e flores perfumosas. Ornamentemos suas paredes com cortinas variadas, vistamos-nos com trajes festivos, preparemos um banquete solene, e então, exultando com cânticos de alegria, dirijamos-nos ao encontro do Senhor. Se estivermos fora de nós mesmos pelas obras-servis e mergulhados no pecado, retornemos ao nosso coração, assim como o profeta nos ensina, dizendo, Voltai, prevaricadores, ao coração. Isaías 64 Nesta casa as janelas são os sentidos espirituais, pelos quais se difunde em nós o conhecimento divino, iluminando os recantos de nossa mente. Estas janelas se abrem pela dirigente investigação, através da qual distinguimos o que ali existe de bom e de mal. Conservemos o bom e disfarçamos-nos do mal. As teias de aranha, em sua tenuidade e pendentes do alto, significam a elevação da mente humana. Há quem se eleve por causa da nobreza de sua linhagem, outros pela beleza, pela força, pela acumulação das riquezas, pelo fastígio do poder, e ainda por algum maior privilégio da graça celeste que lhe foi concedido. Quem quer que, porém, sem soberbeça, é como se tecesse inúteis teias de aranha no alto. Deponhamos, caríssimos, estas teias, diminuindo nossa elevação, como nos ensina o apóstolo, dizendo, não queirás saber o que está no alto, teme apenas. Limpemos também o piso de nosso coração, retirando-lhe o lodo e a palha. O lodo suja, a palha voa. O lodo, por isso, significa imundice, a palha, a vanglória. Fora com ambas, pela compunção do coração e pela confissão da boca. Finalmente, cobramos com um junco o piso de nosso coração pela satisfação do arrependimento, para que, removendo toda a carnalidade, mais nada possa em nós ser visto de nossa vida anterior, conforme diz Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujos pecados são apagados. Salmo 31, 1 As ervas aromáticas e as flores perfumosas são obtidas pela boa opinião, para que possamos dizer juntamente com o apóstolo. Em todo lugar, nós somos o bom odor de Cristo diante de Deus. Segundo Epístola aos Coríntios, 2, 14 e 15 As cortinas variadas são as diversas virtudes, as quais devem ser estendidas pelo seu exercício. Temos cortinas verdes, cor de jacinto, cor de açafrão, negras, vermelhas e brancas. A cortina verde significa a fé, pois assim como nas coisas que nascem da terra o verde é o primeiro que se manifesta aos sentidos, assim a fé é a primeira de todas as virtudes. Refiro-me, porém, ao primeiro lugar na ordem, não na dignidade, pois pela dignidade é a caridade a virtude que precede todas as demais virtudes, e sem a qual todas as outras para nada aproveitam. A cortina cor de jacinto designa a esperança das coisas celestes, pois nela se manifesta a cor do céu e do ar mais puro. E a cortina cor de açafrão figura a caridade, pois o açafrão imita a cor da chama. A cortina negra sugere a humildade, pois esta virtude representa constantemente diante de si a negritude de seus pecados. A cortina vermelha é a paciência, a qual algumas vezes torna-se vermelha pelo sangue da paixão, e a branca é a pureza, a qual resplandece sempre, sem mancha. Os vestidos mais ornados, caríssimos, representam as boas obras. Assim como os homens se ornamentam externamente diante dos outros homens pelas belas vestimentas, assim também são as boas obras que anunciam e recomendam o homem santo e justo. Nada há de mais glorioso, mais precioso, mais louvável, mais útil para nós do que estas vestes. Revistamo-nos, pois, diligentemente com elas, se quisermos encontrar-nos com o Senhor em sua glória. Devemos também preparar nosso alimento por uma mais frequente e aplicada leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Com este alimento a alma cresce, torna-se robusta, adquire forças para as boas obras e as conduz, sem desfalecimento, à perfeição. Pelo canto, porém, demonstraremos a alegria de nosso coração pela vinda do Senhor, conforme está escrito. Bendizei, nações, o nosso Deus e propaguei o seu louvor. Salmo 65, 8 Eis, irmãos caríssimos, como nos devemos preparar para a vinda do Senhor, para que mereçamos ser visitados por Ele, Deus, que vive e reina. do Senhor. Obrigado.